Atenção, 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 esse programa também tem um momento sério, tá? Vamos falar da Feira dos Municípios? Vou ao vivo agora com o Fran Sinito, que tá lá no CTT, que hoje inicia, a partir das 18 horas, a Feira dos Municípios. Fran, conta pra gente como é que tá os preparativos aí, quem tá com você? Boa tarde, Alain, boa tarde a todos que acompanham o programa da tarde. Olha, começa daqui a pouquinho, contagem regressiva para a Feira dos Municípios. Depois de 10 anos, esse mega evento está de volta ao calendário de grandes eventos do estado do Piauí. Serão 4 dias de evento, com muitos expositores, mostrando aqui as suas potencialidades. Entre esses expositores, teremos prefeituras, municípios, né, prefeituras e também empresas piauiense. E claro, teremos também os parceiros institucionais. Eu estou exatamente aqui no estande da SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que está também presente, junto com outros órgãos do estado, na Feira dos Municípios. Quem vai falar com a gente agora é o Daniel Guimarães, ele é Auditor Fiscal e Ambiental da SEMAR. Daniel, primeiro de tudo, eu queria perguntar pra você o que é que representa pra SEMAR participar de um evento tão grandioso e com a participação de muitos municípios aqui em Teresina, no Centro de Convenções. Boa tarde, Francisco. A importância é justamente dar resposta pra sociedade, primeiro das ações que a SEMAR faz. Esse é um ponto também importante de educação ambiental, em que a gente vai poder passar pra sociedade e pros cidadãos como preservar o meio ambiente, né? Então, é uma forma também da gente se aproximar da população. Contato direto. Exatamente. E dar essa resposta pra todo mundo que passar aqui no Centro de Convenções de Teresina. Bom, uma das ações da SEMAR, que vai ser mostrada aqui na Feira dos Municípios, que começa daqui a pouquinho, viu? Será exatamente o Piauí Castramóvel. Eu queria que você explicasse esse importante projeto desenvolvido pela SEMAR. Bem, o Piauí Castramóvel, ele consta, inclusive, o nosso caminhão está lá embaixo. Quando você chegar no Centro de Convenções, você vai ver o nosso caminhão. Ele é um projeto piloto de, justamente, promover bem-estar e saúde pra população de animais domésticos, né? Que essa, desde o ano passado, a ONU aprovou uma resolução que colocou o bem-estar animal dentro das políticas ambientais e a SEMAR iniciou um programa de começar a castração de animais, né? Como uma forma de promover bem-estar. Então, a equipe de médicos veterinários vão estar lá explicando como procurar o castramóvel, como cadastrar nas instituições que vão ficar aptas pra fazer a castração desses animais. Em que condições o animal tem que ser castrado? Na verdade, o proprietário, o tutor do animal, tem que estar vinculado a alguma instituição de proteção, tá? E a instituição de proteção vai encaminhar ele até o veículo ou até a nossa programação de castração, tá? A SEMAR vai fazer uma avaliação da saúde do animal, ele tem que ser, de uma certa forma, tem que ter uma vinculação. Você saber a idade, saber a proveniência, a gente, nesse primeiro momento, não pega animais de rua, animais abandonados. Esse é um projeto que a gente está começando pra poder traçar, no ano que vem, uma política mais ampla e que possa, de uma certa forma, estar em todos os municípios do Piauí promovendo esse tipo de ação. Bom, falando em políticas da SEMAR, será mostrado aqui também o trabalho de fiscalização e de monitoramento ambiental. Como é que está sendo feito esse trabalho em todo o Piauí, governo novo, estamos com menos de um ano do governo Rafael Fonteles. Como é que está sendo feito esse trabalho até aqui? Esse é um trabalho muito importante. Só nesse primeiro semestre, a gente conseguiu aumentar as nossas operações em 116%. Então, o dobro de operações de todo ano passado, a gente já fez só nos primeiros seis meses, né? E diminuiu o desmatamento do Cerrado em 59%. Então, a gente vai mostrar um pouco dessa dinâmica com os drones, com toda a tecnologia que a SEMAR está aplicando pra acompanhamento do território piauiense, pra que a gente possa, de uma certa forma, garantir desenvolvimento sustentável e também cobrar, né? Fiscalizar todo o ilícito ambiental. Agora, Daniel, a SEMAR também é responsável pela essa conscientização da população em relação às queimadas. Nós estamos no período de BR-Eubral, quando as queimadas deixam o clima ainda mais elevado, ainda mais quente, ainda esse famoso BR-Eubral. Como é que está esse trabalho também de conscientização da população em relação às queimadas e sob a distribuição de mudas também? Certo. As mudanças climáticas são a realidade. E no segundo semestre do ano, a gente sempre tem índices e alertas mais graves de umidade e com um potencial maior de queimadas e incêndios florestais. Então, a gente está fazendo todo um trabalho conjunto pra conscientizar a população, pra denunciar. Então, a gente vai distribuir cartilhas que têm os telefones de denúncia, né? E também pra conscientizar sobre a necessidade de se transformar essas culturas que a gente tem ao longo dos anos de queimar, queimar lixo. São coisas que a gente não pode mais aceitar, porque devastam o meio ambiente e degrada a qualidade de vida de todo mundo. E dentro do programa Eco Piauí, que é o maior programa de gestão ambiental da história do Piauí, o Piauí, como se comprometeu a distribuir 4 milhões de mudas, a gente também vai estar distribuindo mudas aqui no evento. Ok, muito obrigado, então, Daniel Guimarães. Ele que é auditor fiscal e ambiental da SEMA, um dos parceiros institucionais presentes aqui na Feira dos Municípios. A gente pode até dar uma passeada aqui, só pra gente mostrar esse pavilhão. São várias instituições presentes à Feira dos Municípios. E começa daqui a pouquinho e vai até o próximo domingo. São cerca de 200 expositores, aí incluindo prefeituras e empresas particulares também. municípios dos 12 territórios do Estado presentes aqui na Feira dos Municípios, que retorna, Erlã. Depois de 10 anos, é um mega evento, capitaneado aí, conduzido, comandado pela Calor Produções, em parceria com a PPM, Associação de Prefeituras Piauíenses, participando aqui desse mega evento. Feira dos Municípios, abertura daqui a pouco aqui no Centro de Convenções. Voltamos com você, Erlã. Valeu, Fran. Obrigado, viu? Todo mundo indo lá. Eu, Sr. de Pessoa, na Mandanara vamos para lá também. Logo após o programa da tarde vai ser incrível. Leve sua família, vai ser zero defeitos.